A CIDADE NO BRASIL Do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, eu quando estou com você estou nos braços da paz A CIDADE NO BRASIL Do teu abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, eu quando estou com você estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar, meu bem querer não dá pra ser Feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo meu Do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais Eu cheiro me dá prazer, eu quando estou com você estou nos braços da paz Eu cheiro me dá prazer, eu quando estou com você estou nos braços da paz Eu cheiro me dá prazer